Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Ramon Bicudo. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado. O professor Ramon Bicudo é biólogo pela Unesp, depois ele seguiu em gestão ambiental e fez o doutoramento também aqui na Universidade Estadual de Campinas no programa de Ambiente e Sociedade. Ele estuda diversas questões ambientais, da relação entre o manejo ambiental e a ocupação humana, em particular, numa região de interesse específico aqui no estado de São Paulo, ou mais mesmo no Brasil, que é o Vale do Paraíba, pelas particularidades e circunstâncias do Vale do Paraíba. O tema da nossa conversa de hoje é justamente sobre isso, sobre o conceito de transição florestal no Vale do Paraíba. Então, eu começaria perguntando, professor, o conceito de transição florestal para que nós cheguemos ao caso específico do Vale do Paraíba. Bom, o conceito de transição florestal, ele traz que uma região que havia floresta, após um longo período de desmatamento, essa região chega a um ponto de inflexão nessa curva de desmatamento, ou seja, a taxa de desmatamento cessa ou diminui drasticamente, e o que se observa a partir de então é uma taxa de recuperação da floresta. Então, você passa a ter ganhos líquidos. Quando a taxa de recuperação dessa floresta, através de sucessão secundária, a formação de novas florestas, é maior do que o desmatamento, e então essa região que era uma região florestada, passa a ser florestada novamente. Ou seja, a transição aí é no conceito de uma floresta priste, o resto original, ela depois degrada e volta. Então, antes de chegarmos ao Vale do Paraíba, uma outra questão para o nosso público é a seguinte, esse processo de uma floresta original degrada e volta, como esse retorno em termos de vegetação e de fauna e flora, como é que há uma perda muito grande ou esse restabelecimento, ele se dá mais ou menos nos mesmos moldes anteriores? Essa pergunta, ela tem buscado respostas hoje em dia. Esse é um fenômeno que foi descrito em 1990 pela primeira vez. Então, é um fenômeno recente e em termos ecológicos, para se dizer qual é o status dessa nova floresta, em termos de biodiversidade, espécies de animais, riqueza de espécies florestais, é uma pergunta que ainda não tem uma resposta final. Existem projetos, inclusive no Vale do Paraíba, financiados por agências nacionais e internacionais de pesquisa, buscando acompanhar a evolução dessas áreas em formação, sucessão secundária, e comparando com áreas que são mais antigas na paisagem, que possivelmente não foram desmatadas ou foram um pouco perturbadas, para que se possa responder essa pergunta de maneira mais efetiva, para saber de fato se essa transição... Ou seja, isso é um tema de investigação atualmente. Exatamente, é um tema bastante atual de investigação. Aí, então, chegando a... Está acalarecido esse, digamos, o conceito, os conceitos, chegando ao Vale do Paraíba. Qual a especificidade? Porque o Vale do Paraíba é um vale que foi ocupado bastante cedo, entre Rio de Janeiro e São Paulo, portanto, a ocupação humana histórica, porque evidentemente os índios também estavam lá antes, mas a ocupação histórica é muito antiga, como plantação de café, depois a estrada de ferro, quer dizer, e depois o abandono dessa agricultura. Então, eu perguntaria, qual a especificidade, então, do Vale do Paraíba nesse contexto? Bom, o Vale do Paraíba, como o senhor apontou, é uma região que foi ocupada, uma das primeiras regiões a ser ocupada, né, nesse processo de colonização. Isso para não dizer o processo já histórico de uso pelas populações indígenas que já haviam na região. Mas, então, foi uma região que, primeiro por conta da entrada do café, foi quando se tem os primeiros registros de desmatamento mesmo dessa região, em grande escala, que, de fato, trouxe uma mudança para aquela paisagem. E aí, o Vale do Paraíba, ele, sobretudo, tem algumas características específicas que foram motivadoras para a pesquisa, especificamente. Vários indicadores, inclusive do INPE e do excesso de mata atlântica, mostram que a mata atlântica, nas últimas décadas, passou por um processo de redução de taxa de desmatamento. Bastante significativo. Só que, no entanto, existem poucos dados ou essas próprias instituições não mostram uma evidência clara de que a vegetação de mata atlântica está passando por um processo de recuperação. Quer dizer, houve uma diminuição de destruição, mas não necessariamente uma recuperação. Exatamente. O controle das áreas que já existem, dos remanescentes, mas não um aumento dessas áreas. Só que alguns indícios já mostravam que o Vale do Paraíba poderia estar passando, poderia estar vivenciando um período de transição. Isso porque o Vale do Paraíba, sobretudo, é uma região que não tem um perfil de uso agrícola da terra. Porque é uma região, como o Aziz Abissaber já disse lá atrás, é uma região de mares de morro, uma região que tem poucas características adequadas à implantação de monoculturas. Por causa da, como é que chama? Sobretudo, pelo relevo montanhoso. Então, essa região, e além de tudo, é uma região altamente industrializada, desenvolvida economicamente. É um polo de conexão entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é uma região que, historicamente, desde os 50, já demandou muita mão de obra, o que promoveu um rápido êxodo da zona rural para a zona urbana. Então, essa região, ela, digamos, ela tem algumas características fundamentais para a teoria da transição florestal, para ajudar a explicar a transição. Então, por essas razões, e sobretudo pela característica do relevo da região montanhoso, essa região foi escolhida para se fazer a pesquisa. E aí, o resultado, digamos assim, em termos de... Quer dizer, é uma coisa... Primeiro, acho que é importante ressaltar isso que o professor disse, que se trata de um processo novo, de regeneração, de transição florestal, de regeneração da floresta, e um lugar, digamos, particularmente adaptado a isso. Então, portanto, é bom para se estudar. Então, a questão que eu faço é, como isso, na sua pesquisa, como você pode verificar isso na prática, nessa região? E também, uma coisa, porque o Vale do Paraíba, ele é imenso, né? Ele ocorre... vai por três estados, né? Da federação. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, mais especificamente, se há diferenças, porque, evidentemente, mais na foz do rio, já o tipo de relevo é bem diferente. Então, que falasse um pouco sobre o local exato do Vale do Paraíba e também o resultado que obteve com a pesquisa. Para se investigar a questão da transição florestal, a região adotada foi a região paulista, o Vale do Paraíba Paulista, que compreende 34 municípios aproximadamente, é uma região relativamente grande no estado de São Paulo, são mais de um milhão de hectares. E, então, para se verificar, primeiro, se houve transição florestal, se a região passa por esse processo, foram usadas imagens de satélite, do satélite Landsat, que é um satélite lançado pela NASA, a disponibilidade das imagens são gratuitas e o mapeamento se deu a partir de 1985, 1985 até os dias de hoje. E, através desses dados, foi observado que houve um crescimento significativo da vegetação. Inclusive, dados do IAC, do Instituto Organismo de Campinas, lá de 1962, que mostravam uma taxa ainda menor de cobertura florestal na região, ajudam a corroborar o fato de que hoje a cobertura florestal na região teve um crescimento de aproximadamente 100% sobre o que era em 1962. E aí, eu não entro na questão da qualidade dessa vegetação ou quanto biodiversa ela é, mas são regiões em processo de formação, sucessão secundária, e que, de acordo com a Lei da Mata Atlântica e a legislação ambiental brasileira, já são regiões consideradas pertencentes ao bioma Mata Atlântica e, por isso, resguardadas por lei. Então, são áreas que, mesmo que estejam em áreas produtivas, em áreas particulares, elas não podem ser revertidas novamente para pastagem ou para qualquer outro uso, a não ser que passem por um processo bastante específico de licenciamento ambiental para que sejam transformadas novamente em áreas úteis ou áreas produtivas. Então, quer dizer que houve, primeiro, um aumento muito grande nesse período de 1962 até agora, embora não tivesse muitas fotos anteriores, mas demonstra aquela questão de que a colonização histórica intensa na agricultura causou um declínio tremendo, mas que depois com a urbanização. Acho que é interessante observar que a urbanização tem também efeitos positivos no ambiente. Normalmente, a gente associa só a degradação urbana, mas há aspectos positivos. Aí eu perguntaria nessa linha de aspectos positivos como a população dessa região, que é muito urbanizada, industrializada, como ela tem recebido essa notícia, essa conviver com o aumento da floresta? Isso tem sido bem visto e bem aproveitado? É, eu diria que a população urbana não tem, digamos, um conhecimento do fato, até porque ele é novo. Então, as pessoas na cidade têm pouco, talvez pelo seu próprio convívio com a área urbana, têm pouca consciência disso. Tem pouca percepção sobre o fenômeno. Já as pessoas que estão na zona rural ainda, que ali permanecem, principalmente aqueles que ainda vivem da produção agropecuária, esses, de maneira geral, percebem o fenômeno, reconhecem que a floresta está se recuperando em diversas áreas. E aí as opiniões são as mais diversas, porque tem aqueles que que vêm como um problema porque estão perdendo áreas produtivas e sabem que não podem mais reverter elas em pastagem, por exemplo, porque vai ser um crime ambiental. Tem aqueles que vêm como positivo porque são áreas que já não utilizavam, porque não tem um custo-benefício grande para a sua produção. Então, tudo bem, essas áreas, é bom que elas voltem mesmo, porque daqui a pouco você tem que se adequar a políticas ambientais. Então, você já tem ali as suas áreas destinadas para se adequar às legislações. Então, as opiniões são diversas. Também tem hoje com a questão da crise da água, por exemplo, com a escassez de chuvas nos últimos dois anos e diversos produtores vêm com bons olhos o retorno à floresta em alguns casos, porque para eles já existe uma associação da cobertura florestal e a conservação de nascentes, por exemplo. Então, as opiniões são diversas. E por ser um fenômeno novo, que está sendo estudado agora, inclusive agora que se tem mais evidências de que ele tem acontecido em regiões particulares no estado de São Paulo ou na Mata Atlântica, é que eu acho que mais pesquisas virão aí para ajudar a responder essas perguntas mais efetivamente. Inclusive para se investigar quais são os benefícios desse processo para as populações que ali estão. Exatamente. Eu queria agradecer muito, professor Ramon, sua participação no programa, porque esse tema é de muito interesse. Porque justamente os benefícios que advêm de uma transição florestal, do ressurgimento das florestas em geral, eles são às vezes pouco perceptivos, como o professor disse, para quem vive em ambiente urbano. E, no entanto, são também os principais beneficiários dessa regeneração. Então, eu queria agradecer muito sua participação no programa de hoje. Ramon? Eu é que agradeço, professor. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis no canal da RTV na internet e também no canal YouTube da RTV. E com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteiras. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto